Oferecimento Gorilla, receptora de TV digital USB Multilaser, 10x de R$ 9,90. Boa noite pessoal, começando mais um Bola em Jogo na Copa, última semana de Copa do Mundo. E a gente trouxe hoje aqui a Mini Jabulani, que é o que o Brasil e a Argentina apresentaram nos últimos dois jogos. Nessa bolinha já era o suficiente para eles. Temos nossos amigos de volta aqui, o Vazinho, estava chateado, né? Fala aí pessoal, boa noite. Espero que o senhor esteja melhor. Estamos de volta, um pouco sem voz ainda. Ah, tadinho dele. Tadinho dele. Por favor. Marcelo, nosso amigo Japa. Boa noite. Bem, bom pessoal, passado o drama do jogo Paraguai-Espanha, 1x0 para a Espanha. Chegamos aos quatro semifinalistas, Uruguai e Holanda se enfrentam amanhã, lá na Cidade do Cabo. E na quarta-feira teremos Alemanha e Espanha lá em Durban, que promete ser um belíssimo jogo, tanto quanto amanhã também promete ser um belíssimo jogo. Agora eu quero saber dos nossos amigos aqui a expectativa para o jogo de amanhã, ou se também quiserem falar de Paraguai e Espanha também. Vamos Paraguai e Espanha primeiro, por favor. O jogo foi muito duro e a Espanha foi surpreendida novamente, né? Como surpreendida? Com o esquema? Foi jogar lá pelos seus 25 minutos no segundo tempo só, depois do pênalti. O segredo quando joga um time grande com um time pequeno é o seguinte, o time pequeno quando tem a chance de ter que matar o jogo, senão vai perder sempre, isso é notório. Com certeza. Se o Paraguai tivesse feito aquele gol de pênalti, ele teria fatalmente ganhado o jogo. Independente do pênalti que o Xabi Aloncerrou. Não teria como... É, se o Cardoso tivesse convertido o pênalti, não teria o contra-ataque. Sim, exato. E não teria o pênalti, né? Se tivesse feito um a zero, a postura ia ser outra, ia ficar mais atrás. Bom, a Espanha jogou bem a parte final do segundo tempo, jogou um pouco melhor, mas não foi uma grande apresentação. Foi o suficiente para o Paraguai. Mas não teve também, né? Não teve também, né? A grande apresentação da Espanha não veio, a grande apresentação da Holanda ainda não veio. Só da Alemanha. A Alemanha convenceu um pouco mais. O resto não teve mesmo. De nenhuma seleção, assim, que você podia falar, nossa, essa vai ser a seleção campeã. Talvez a Alemanha está um pouco superior, mas seria pouca coisa. Foi a única seleção que apresentou alguma coisa, né? Alguma coisa que desse crédito a acreditar que ela possa ser finalista. Olha a tabela dela, né? Ela pegou a Inglaterra, ganhou de 4. Pegou a Argentina, ganhou de 4. Eu tenho que respeitar o retrospecto, né? Da Alemanha. Isso é verdade. Ganhou duas partidas contra time grande, ganhou de 4 gols de diferença. E a Alemanha, quando eu falei que a Alemanha chegou na semifinal, não é nenhum gênio da lâmpada falar isso. Desde 66, Copa 66, até a Copa de 2010, foram 11 ou 12 Copas. A Alemanha foi semifinal de semifinal, e eu falei, tem 9. Então não é nenhuma surpresa, não é nenhum... O senhor se baseou só em estatística. Não, mas não precisa ser gênio. Tem time que realmente tem, sempre vai chegar forte. E passou por um processo de renovação ainda por cima, né? Sim, exatamente. Que é um time jovem, né? Exatamente. E é incrível como ele suporta a pressão tranquilamente, são frios. E se esse time tá bem agora, imagina daqui 4 anos que eu tiver entrosado. É o que eu tava falando, inclusive. Vai ficar mais forte ainda. Eu tava comentando, inclusive. Eu acho que tem dois times que vão estar melhores do que nessa Copa. E vamos dizer, a base é basicamente a mesma. A Argentina. Argentina e a Alemanha. A Argentina precisa reforçar. A Argentina tem muito a amadurecer ainda. Precisa dar um gênio lá atrás. Nossa. A cozinha ali atrás, mas a gente já sabia, já tinha comentado aqui. Falar que foi surpresa a peneira que tava a zaga da Argentina, não teve surpresa nenhuma. Agora, do meio pra frente, é o melhor time da Copa. Não tem o que falar. Argentina? Não tem o que falar. O volume de ataque, os jogadores que tem ali, nenhuma seleção tem. Eu acho que a Alemanha talvez se equipare com a Argentina hoje. Mas é que a Alemanha, ninguém esperava do Ozil. Ninguém, quase ninguém conhecia o Ozil. O Ozil, eu não conhecia o Ozil. Sinceramente. Agora eu sei, porque eu já tô no Exemio Neleve na Alemanha, inclusive. Eu coloquei o Boateng na direita, que não tinha. Na esquerda. É o Lange. É o Lange que tá na direita. O Miller, o Podolski e o Close. É um time, geralmente, que dá no meio pra... E o Schweinsteiger que tá jogando demais, né, amigão? Schweinsteiger que tá deitando o cabelo. Tá jogando mais de volante do que ele já jogou. O Schweinsteiger tá vivendo uma coisa que um jogador sul-americano viveu há alguns anos, né? Porque ele, de ofício, ele era um meio atacante, meia de criação, né? Que nem o Anderson, por exemplo, que foi pro Manchester de meia e foi pra volante, né? Não, eu ia dar o exemplo até do Rincon, porque ele tá jogando agora na seleção, ele é volante mesmo, né? Ele sendo volante... Que beleza. O que é isso? Agora o senhor mostra. Ah, meu Deus. Do meu amigo Raul. Então, continuando. E o Joaquim Lowe recuou ele pra volante, tanto que é ele e o Kedira de volante, né, na seleção. E ele se... O que time joga o Kedira? Alguém sabe? Eu vou colocar aqui. Dá uma procurada, Marquinhos. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção, até na eliminação da Argentina, fora as caretas do Maradona, que são sensacionais. Na hora que ele se esconde atrás do Pastor, então, na substituição que ele sofre, acho que o segundo gol, né? Acho que com a internet, Marquinhos. Ah, não. Foi muito bom. Agora, falar do trabalho do Maradona, é assim, eu acho que depois da recepção que a seleção teve chegando em Buenos Aires... Sensacional, né? Não precisa dizer mais nada, né? Não, mas o trabalho dele foi pior que o Dunga. em termos de resultados. Muito menor. É, porque se você... Em menos tempo, inclusive, ele só... Ele jogou, acho que 24 partidas só. 25. 25. 25 foi de domingo. É, foi 6 de... Com 25 escalações diferentes. Foi com 6 derrotas e não teve empate. Ele só ganhou e perdeu. Mas é que a paixão... Isso aí não é como... Isso é cultural. A paixão do povo argentino pela sua seleção, pelo ídolo deles é muito maior que a gente tem pela nossa seleção ou que tem pelo pré-vé. É, e comparando as duas derrotas, né? Do Brasil e da Argentina... Exatamente. A Argentina perdeu, assim... As jogadas da Alemanha foram jogadas construídas, né? Não teve nenhum gol, assim, por acaso, que nem teve no Brasil, né? Que foi o primeiro. Assim, mas os quatro gols da Alemanha foram jogadas construídas, entrando dentro da área argentina. Era o seu primeiro que foi da falta, né? É, falta foi... É, exatamente. Um cruzamento de... Beleza, jogada ensaiada, né? É, talvez tenha sido uma jogada ensaiada. A gente tem que parar também com essa mania de falar Ah, só fez gol de bola parada. Bola parada é jogo, cara. Gol é gol, filho. Não, faz parte do jogo. Gol é gol, não adianta. É que vamos dizer, o gol com a bola rolando, ela te mostra mais do trabalho tático que é feito. Mas o gol é o de bola parada, talvez. O gol de bola parada, você vê os treinamentos, são aqueles treinamentos fechados, né? Os treinamentos do churrasco, como muitos dizem. O próprio gol da Holanda, acho que foi ensaiado, eu acho, contra o Brasil. Eu acho que eu vou te falar... Não, sim. Agora, eu lancei a campanha lá no meu Twitter, Dunga no Timão. Ah, que inferno. O mano vai pra seleção, é Dunga no Timão. Eu tava... Drenos fechados. Eu dei uma... Tô questionando, só voltando rápido, no jogo do Brasil. Eu até tava comentando com os amigos meus, que o Brasil se abalou muito pela forma que tomou o primeiro gol, do jeito que foi. Se tomasse um gol de jogada construída, durante o jogo, mas da forma que foi o gol, acho que isso abateu muito mais a equipe. Se fosse um gol, por exemplo, se o primeiro... Se invertessem os gols, se o primeiro, se o gol fosse descanteio, uma jogada ensaiada. Mas aquele gol abateu muito mais a equipe se fosse um gol normal durante o jogo. Eu achei. O que eu mais tô gostando dessa Copa, até agora, é o seguinte, os times que tão buscando jogar a bola, jogar mais pra frente, batendo menos, tocando melhor a bola, são os times que tão lá. A não ser o Uruguai, né? O Uruguai também. Eu acho que o Uruguai... Porque o Uruguai, se você for olhar as estatísticas da Copa, é o melhor time em termos de desarme. E não é um time que fez muitas faltas a mais que os outros, não. Eu acho que o... O Uruguai é que o Uruguai surpreendeu. Esse sim. Ah, sim, claro. Mais surpresa do que a Alemanha. Muito mais surpresa. É surpresa mais que qualquer um. Porque esses três que tão aí, qualquer um poderia ter colocado no bolão. Espanha, Alemanha e Holanda, que estaria correto. Não pode esquecer também que essa chave em que deu o Uruguai semifinalista, era para estar se enfrentando, em termos de tradução e camisa... França, né? França e Inglaterra. Porque se Inglaterra fica em primeiro, Estados Unidos... Talvez poderia ter dado o Brasil e Inglaterra nas quartas, na semifinal. O Holanda e Inglaterra na semifinal, né? Mas esse chave a meio do Uruguai era para dar França ou Inglaterra. Agora, esse jogo de amanhã, para mim, até pelos desfalques do Uruguai... Foi de 30% de chance, pô. A Holanda vai passar o carro. Quer dizer, tem tudo. Não, tem tudo para passar o carro. Sem o Lugano. Eu acho que o Lugano ainda joga. Sem o Soares. Não, não joga. Está aqui na Manchini, na UOL. Ele ligou para o médico de São Paulo e ele não joga amanhã. Sem o Soares também, né? O Soares tem feito gols quase todos os jogos. Quem? O Soares? O Soares é verdade. Não joga o Soares, não joga o lateral esquerdo, que também até que é bom jogador. Agora esqueci o nome dele. Não tenho como consultar. Tomou o segundo amarelo. Temos internet aqui. E a Holanda vai completinha, né? A Holanda vem com todo mundo, só no jogo tem ano. Não, tem o Lugano e o Vanderbilt. O Vanderbilt não faz diferença nenhuma. Ele já vai entrar com o Matissem. E no meio de campo, esqueci também o nome do volante, que é 100% de chance dele entrar. É o Vambomeu, não é? Não, não. O Vambomeu já é titular. O Vambomeu já está. Mas o esquema não muda. Ele vai manter a forma que ele está jogando. Vamos ver se a questão da Holanda é esquema ou são os jogadores. Se for esquema, qualquer peça que entrar. E o Vanderbilt também agora está disponível. A Holanda me parece um time mais ajuizado do que em Copas passadas. Ele está mais cuidadoso. Está mais defensiva, né? Está tomando um pouco mais de cuidado. Mas eu acho que é aquilo que você falou, Marcelo. Está que nem o São Paulo. Está calculando o risco, está jogando. Não é só o coração, só está fazendo uma coisa mais calculada. Porque os times holandas geralmente jogavam muito mais no ímpeto, mais na vontade que pensar. Pô, a gente fez um gol, por que a gente vai se arriscar a tentar fazer outro e assim por diante? Bom, o seu... O Sami Khedira, de origem tunisiana, joga no Stuttgart. No Stuttgart. Meio campo, 23 anos. Não tem no NLV. Não tem. Tem o que fazer ele. Forte na defesa, inteligente, tacticamente, com enorme pulmão. É como o definem. Quem vocês estavam em dúvida? Quem que é o... O jogador lateral esquerdo do Uruguai, por favor. É o Odrigues? Não. É o Odrigues? Não, eu vou ver agora aqui um minutinho. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Porque na fase de... O Odin não joga também, né? Não sei. Ah, desculpa, não que não atrapalhamos. Já está atrapalhando. Pessoal, enviem suas mensagens aqui, por favor, que agora... Aqui o nosso servidor de meia não está recebendo nada já, faz tempo. Vamos ver, vamos ver. E nada. Não tem e-mail. Bom, tente mandar aí para a gente. Manda aí, daí você vai ver que não chega. Não, está sem internet aqui, quando ele está no cabo. Entendeu? Então eu acho que a Holanda está com o pezinho na final. Só se der uma bobagem muito grande. Mas, ó, a sorte do Uruguai também, porque, tá bom, o Soares meteu a bola, não deixou acontecer o gol, mas... A sorte vai acabar uma hora, né, amigão? Chega de sorte, né? Os caras já tiveram muito, aliás. Já chegaram onde a sorte permitia. Exatamente. E vão ser terceiro lugar na Copa. Isso eu afirmo, porque o europeu vai disputar o terceiro e quarto, esquece. O Uruguai vai valorizar essa disputa do terceiro e quarto lugar. Deixa o nosso amigo Ricardo fazer uma pergunta. Não, não, não. Fazer uma pergunta aqui. Na fase de grupo, todos os sul-americanos passaram, né? E depois, nas oitavas de finais, quase todo mundo caiu fora. Como é que fica? Porque logo depois, na fase de grupo, o pessoal falou, olha, futebol sul-americano, futebol sul-americano e tudo mais. E aí, logo na fase seguinte, todo mundo quase já caiu fora, exceto pelo Uruguai, que ainda está ali. Como é que fica essa análise agora? Vocês acham que os times sul-americanos estão bem mesmo? Ou foi só uma mera coincidência? Para todos os times classificarem, já foi bom. Já foi bom. Todos os times jogaram, classificaram. E não só... Tem que contar que não foi só os da América do Sul. Dos três da América do Norte, dois classificaram. Então, foi quase metade dos times das oitavas de final eram os times da América. Você tem que analisar até pelo que estava jogando cada time. Entendeu? Eu acho que a presença fraca de França, aqueles timinhas lá, servem, aquelas coisas que a gente sempre aposta umas fichas e nunca dá nada, que é igual jogar na Mega Sena, nunca sai nada daquilo lá para você, mas você vai apostando. Continua apostando. É, você continua apostando? Então, isso já mostra um pouquinho da coisa. O senhor quer uma água, é isso? Por favor, cara. Nossa, estou... Sua panca... A garganta estourando, cara. Eu não vou falar o que ele fica fazendo no final de semana com a garganta para estourar desse jeito. Nossa. Eu não vou responder. Agora... Não, ele tem crises existenciais, sabe? O Brasil é eliminado, ele tem crises existenciais. Falei com a mãe do Figo, não, ele não está bem, não sei o quê. Deixa para tirar sarro dele depois. Falei, não, não vou nem tirar então. Agora... Não toma! Não, por favor. Que estifrudo. Valeu. Que brincadeira, hein? Agora, ele perdeu minhas lágrimas aqui de emoção no sábado, né? No sábado, você não me viu chorando no ar. Por quê? Pela iluminação da Argentina. Cara, sabe o que é o problema de Argentina? Eu gosto muito do futebol da Argentina. Sou fã, confesso. Mas o Brasil perdeu para... Perdeu na sexta. Então, sexta-feira, o senhor estará no Parque Antártico assistindo o Boca e Palmeiras. É só terminar o raciocínio. Quando o Brasil perdeu para a Holanda, eu entrei no Facebook, um monte de amigos, eu tenho uns dois, três amigos em Buenos Aires, encheram meu Facebook. Tem até uma prima lá também. Encheram meu Facebook de mensagem. Amigão, os argentinos morrem pela boca. No dia seguinte, quando está 2 a 0, eu já abri o laptop, cara. Falei, é agora, é agora. E eles continuam discutindo. É a mesma coisa que eu discuti com eles, falaram que o alfajor do Brasil é melhor que o da Argentina. Não tem como discutir. Futebol, não tem como discutir. Isso é a mesma coisa que eu falaram. Não, a nossa carne é melhor que a de vocês. Não tem como, né, Amigão? A carne é melhor. A nossa carne é melhor que a deles. O que é melhor deles é o hormônio, né, Amigão? Não é a carne. É o dopo. É que o deles pode fazer doping no Gaba. Aqui não pode. Ah, aí sim, né? Dopado vai. Entendeu? Dopado vai. Bom, pessoal, vamos à análise amanhã de Uruguai e Orlanda. É jogo duro, é jogo fácil para a Orlanda. O Uruguai vai surpreender. Vai passar nos pênaltes como passou contra a Gana. Ou vai ser um joguinho mais simples, como foi que nem a Coreia. O Uruguai depende muito da inspiração do Florian amanhã. Mais do que nunca. amanhã precisa de gol. E de louco o Abreu. O Abreu não sei se começa jogando. Com certeza é ele ali. Ah, é o Cavani. Acho que entra o Cavani. É, eu também acho que entra o Cavani. O O Cabreu vai ser um desespero no segundo tempo, uma bola alçada na área. E o nosso amigo Emo cortou o cabelo, hein? Que belê. Olha só, hein? Agora está tipo o Chitãozinho, olha lá. Bom, o Lou Cabreu, o Lou Cabreu acho que ele vai entrar nesse jogo, nessa parte de emergência, precisando fazer um gol, no final do jogo, um jogador de bola aérea. Agora, me diz uma coisa, no jogo da Argentina, voltando um pouco no jogo contra a Argentina, Alemanha e Argentina, eu fiquei esperando uma substituição que não veio. Da Argentina? Eu imaginava que ele fosse colocar o Palermo e o Verão no time. O Verão ele não pôs, né? Não. Eu imaginei, por quê? Até pela experiência. Você já está tomando de 2 a 0? Eu acho que nesse jogo, o Verão é aquele jogador mais para administrar um jogo. o Verão, acho que ele não é para pôr em pôr velocidade. Ah, mas um passezinho bem colocado. Quando ele colocou o Pastor, eu achei até mais interessante. O Pastor eu já tinha feito a alteração antes, 5 minutos antes. Eu não teria tomado o segundo gol sem o Pastor em campo. Ele chamou a alteração, deu 5, 10 minutos, o Maradona foi e fez a alteração. Tirou o Otamete e colocou o Pastor. Eu já tinha cantado a alteração antes. Ele tem que tentar consertar ali o meio, porque senão a vaca vai para o brejo e vai tomar mais. E tanto é que tomou. Que feio. Agora, qual a relação a esse jogo de amanhã? Eu acho que a Holanda não vai ter grandes dificuldades para passar pelo Uruguai, não. Eu também acho que não. Acho que o Uruguai perdeu muito, né? Com a saída de Soares e o Lugano. É, na verdade, são quatro jogadores, né? Dos titulares. Que é o Godin, que é o parceiro do Lugano, na zaga, que não joga amanhã. Lugano, que não joga amanhã. O Soares e o lateral esquerdo, que até agora o infeliz não me viu o nome. Não tem aqui, ninguém está falando deles. Eu vou entrar lá no site oficial. Será que tomou mesmo, Marcelo? Tomou, tomou. Tomou, não. A Holanda não está mostrando aquele futebol de encantar, né? Como se espera, acho que... Mas a Holanda e a Espanha é perigoso mostrando futebol de encantar. Eu lembro, eu não lembro agora qual Copa foi. A Espanha já saiu perdendo de 1 a 0 da Dinamarca. Foi lá, meteu 5 a 1 na Dinamarca. Foi na Copa de 86, contra a Dinamarca. Aí o ego inflou. Eles tomaram o pau. E a fúria acabou. Então, eles têm que ir assim. Caminhando assim, aos trancos e barrancos, vai melhor. O senhor apaixonou-se? Pela Jabulani? Nossa, continuou aí. Pelo amor de Deus. Agora, no que tange aí, seleção, seleção brasileira, eu achei engraçado, assim, a repercussão que deu a eliminação do Brasil, como se fosse uma obrigação ser campeão do mundo. Eu também acho. Sabe? Como se o título já tivesse ganho. Mas ano que vem, em 2014, vai ser, vai ser, é preciso ganhar. Eu vou citar aqui o Faustão. Tô louco, meu. Que é um programa que eu não assisto, mas ontem ele começou a falar mal do Dunga, eu mudei de canal. Me ligaram, eu mudei de canal. Ele falou uma coisa sobre o Dunga que eu concordo em gênero, número e grau. E depois, eu nunca mais vou falar do Dunga aqui, nem que ele assuma qualquer time do mundo. Eu não vou mais falar do Dunga, não cito mais o nome dele até o final do bola em jogo, dos tempos do bola em jogo. Porque não merece que eu cite ele. A arrogância é a arma e o esconderijo dos incompetentes. O Dunga nos mostrou isso. Não sei. E o Jorginho é traíra, hein? Jorginho é traíra? Traíra. 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 Levou a família escondida lá. Ele merece treinar o Chelsea para o Lampard ir lá e cacifar na mulher dele. Lampard não. Terry. O Terry. O Lampard também é safadinho, hein? Ele é espertinho, né? Até que tem história do Lampard. Eu quase fico um bágio aqui agora. É, não pode, né? Confiar nos jogadores ingleses, né? Jamais. Deixar as mulheres perto ali só 500. Ele levou a família para lá, né? Enquanto estava todo mundo no quartão general. É. É o novo técnico do Flamengo, estão dizendo. O Jorginho? Ele treinou a América do Rio, né? Uma época atrás. E queria trocar o diabinho por um anjinho. Sei lá, por uma águia. É o único cara que quer mudar o escudo de um clube. É um nó cego, sem noção. Porque ele é evangélico, né? Ele queria trocar o... Então, sem noção. E ainda foi falar ainda mal do... Do... Do Cruyff. Do Cruyff. Pelo amor de Deus. Não, ele não falou... Lava sua boca com sabão antes de falar qualquer coisa do Cruyff. Ele só foi campeão do mundo porque o técnico que tinha lá era um banana também que não colocou o Cafu que estava em melhor momento. Ah, não sei. O Jorginho jogou bem a Copa. Para. Também não é para menosprezar. O Cafu, bicampeão mundial pelo São Paulo, não estava jogando mais que o Jorginho, não. Mas o Jorginho jogava bem também, cara. O Jorginho jogava bem também. Não é assim também. Ah, um banana. Não é um banana. O Pagreira não é um banana. Desculpa. É um bom técnico, pô. É um banana. Um bom técnico. Não acha. Não acha. Não tem coragem. Eu não acho. Agora, falando em técnico, dia 25, tem até dia 25 para anunciar o próximo. Quem que vocês acham? Acho que vai ser o Mano. Eu acho assim. Tenho quase certeza. Eu só vou dizer quem não é. Não é o Mano. Não é o Mano. Não é o Maurício. E o Ricardo Teixeira deu uma entrevista hoje. Não sei se vocês assistiram. Mas ele falou assim que o projeto agora do Brasil é pensar já em 2014. É reformular tudo, né? Reformular tudo. Porque o time do Brasil é muito velho. De novo. Ah, agora é velho. Mas quando ele contratou o Dunga já era essa reformulação. Teoricamente deveria acontecer a reformulação. Mas todos os jogadores... Então ele admitiu que ele jogou quatro anos no lixo. Não, mas não é assim. Você precisa de um cara... Ah, não. Ganhou o Paulista e a Copa do Brasil. Chegou na Libertadores, amarelou. Ninguém está falando disso. Pelo amor de Deus, cara. O quê? Eu estou falando... É a mesma coisa. Você ganha a Copa América e a Copa das Confederações. Aí gosta de chegar aqui no nosso futebol interno, ganhar o Paulista e a Copa do Brasil e chegar na Libertadores e não leva nada. Eu acho que tem jogadores que, por exemplo, teria que manter a próxima Copa. O Júlio César, eu acho que teria que manter. Sim, sim. Tem que ter uma mescla, né? Não pode ser um jogo inteiro de jovens que não vai chegar na hora de um final sem final. Não, são poucos jogadores que vão... Primeiro, são poucos jogadores que vão manter esse patamar que eu acho que vão ter condição de manter. Essas coisas assim, Robinho, Nilmar, isso aí você já vai descartando. Já pode descartar, mas o que é? Pode descartar. O Robinho sempre jogou bem na seleção. Pode descartar. E ele vai ter 29, 28, 29 anos. Jogou bem em jogo fácil. definir jogo nunca definiu. Achei. Pô, como não? Na Copa América, pô. Achei que vai substituir o Godin. Quem? Não, o Godin não. É o Scott? O Scott entra na zaga. Não, entra... Ele entrou no lugar de Lugano no jogo. Não, aqui pelo infográfico aqui é... Mas tem 15 jogadores aí. Não, mas são os dois lados. São os dois times. Mas tudo de azul. O Rocheira, o Max Pereira, o Vitorino, o Godin e o Martin Cáceres na... O Godin vai jogar. É. Na esquerda. O... Dura a enxergar isso aqui. Espera só um minutinho. Aqui. O Gargano, com o Pérez pelo meio, o Arevalo pela meia-direita e o Fernandes pela meia-esquerda no ataque Forlã e Cavani. E na... Bom, aí os caras aqui estão inventando. não sei se vai confirmar isso aqui. Na lateral direita da Holanda que o Vanderbilt está suspenso, entra o Afelai e no meio de campo entra o De Zui. Eu nunca ouvi falar desse aí. Mas o Afelai é meia. É do meia pra frente. Ele é meio campista, na verdade. Só quero no lateral direito. Ele é volante, o Afelai. Começaram as invenções. O Afelai é volante. Eu já jogaria com o Matisse e com o Oyer e colocaria o Reitinga na direita. Mas o Matisse recuperou o joelho? Recuperou. Ele ainda coloca aqui o Van der Waard, mas não, ele vai manter o Kilt pela esquerda e vai usar o Van der Waard como peça... O senhor já deu sua opinião sobre o treinador do selecionado, do Screte Canarinho? Eu? É. Quem está suspenso? Quem está suspenso? Eu acho que vai o Vanderlei de Chilure. Ondeiro. O senhor? Quem? Vamos com o próximo técnico. Eu acho que acertaram já. Mas quem? O Luxemburgo. O Luxemburgo? Eu acho que é o único cara que vai ter condição de aceitar. É. E ele tem a cara dessa nova, sei lá, dessa nova política de remontar um time novo, jovem. Ah, amigo, o homem vai crescer. Vai. Vai se achar pouco, né? E o Maradona, continua lá na Argentina, Maradona. O pessoal quer que ele continue. Eu vi uma declaração do Tevez e do Messi, porque até emocionado pela forma que eles falaram do Maradona. A entrevista do Maradona, logo depois da Copa, você vê a grandeza dele, né? Como jogador de futebol, né? Ele, quando acabou o jogo, foi cumprimentar todos os jogadores dele e cumprimentar os adversários. O Dunga saiu, não foi embora, não cumprimentou ninguém. Aí, recebemos a primeira crítica, hein? Do dia. Ô, Lucas, está na hora de vocês aprenderem a falar de futebol. Vai estudar. Entender de futebol não é decorar ou ler. Isso. Sai daí e vem pra cá, sua anta. Não, tudo bem, mas... Eu já mando pro inferno. Decorar ou ler... Eu não sei pra que você fica perdendo tempo lendo isso aí. pra o pessoal mandar e-mail. Senão, ninguém manda. A gente não lê, o pessoal não manda. O Maradona é... O Maradona é um craque. Ele é gênio mesmo. Ele é carismático. Por isso que a torcida... Quem gosta de futebol gosta do Maradona. Não adianta falar essa birrice só porque é brasileiro não gostar do Maradona. É a coisa mais patética e ridícula que tem. O Maradona foi o personagem da Copa antes mesmo dela acabar. Esse bairrismo aí é coisa de imbecil também. Porque o brasileiro é igualzinho ao argentino. Ganha a Copa de Véspera como fez em 2006. Verdade. Idolatra o jogador que tá 30 quilos acima do peso. É igualzinho. Não tem o que tirar nem pôr. A diferença é que a nossa população é inúmeras vezes maior que a deles e obviamente a gente forma mais jogador e as nossas... Vamos dizer, as nossas safras acabam tendo um pouquinho maior de qualidade e um pouco mais de... De opções. Um número maior de opções. Por isso que a gente tem cinco títulos e eles dois. Porque no resto é igualzinho. O futebol é batido igual. É tudo igual. A arrogância da torcida é a mesma. A violência é a mesma. mas eles são mais apaixonados. Eles consomem melhor o futebol do que a gente. Bem mais. Mas bem mais mesmo. A gente é mais pipoqueiro. A gente é mais pipoqueiro. falando bem pipoqueiro, não vou nem falar dos pipoqueiros. Se não vocês brigam amanhã. De quem? De quem? De quem? Pode falar, pode falar. Dos pipocas. Não, faltam só dois minutos. É muito tempo para falar dos pipocas. Vamos ver aqui outra mensagem. Deve ser a ofensa. O retorno da ofensa. Não, outro. É o mesmo? Ah, aqui. É o Wagner. Quem é a mina que faz o placar da Copa na Just TV? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Ah! Ah, meu Deus do céu! Estão furando o olho da Renatinha. Estão furando o olho da nossa Renatinha. Chama aqui, chama aqui a câmera. Quem é que mandou o e-mail? Wagner. Oh, Wagner, essa aí não pode não, cara. Essa é da parceria do Broder aqui. Passando o pano para você, Renatinha. Fala, fala você. Não, tem que acreditar, menina. Não estão acreditando ela? Não pode não. É, não. Não pode não amigar essa aí. Já tem dono. Dono é parceiro nosso. Aí desencana. Mande um e-mail para o meu e-mail que eu organizo o imponto. Mas, oh, não estou acreditando. A menina é essa também. E eu comigo não tem essa, não. O Lego não está cuidando direito. A gente passa para a próxima. Bom, placar de amanhã. Vamos lá. Placar de amanhã. 3x1, Holanda. Eu quero que o Uruguai ganhe. Mas vai ser, acho que 2x0 para a Holanda. 2x1, Holanda. 1x1 no tempo normal. E a Holanda faz 1 na prorrogação. Agora, se o Uruguai for para a final, já pensou o Uruguai com 3 títulos mundial, Argentina com 2. Aí vamos para Montevideo. Olha já a maldade. Está vendo? O senhor já está olhando como brasileiro. Não, sim. Mantendo o bairrismo, que é uma coisa ridícula. Não, cara, tem a diferença desse bairrismo, da xenofobia imbecil, e da brincadeira que você faz com os amigos. É diferente. Entendeu? É diferente. Mas seria interessante ele se lascar. Aí, né? Seu irmão não vai passar pelo Uruguai, não, né? Não, não. Ele não tem grande chance. Porque ele chegou hoje ao Paraguai, e você viu o que aconteceu com o Paraguai, né? Mandar um abraço para aquele maldito. Vai incomodar os outros outra hora do dia, ó, filha da mãe. Que isso. Bom, sem técnico na seleção, mas a Copa ainda correndo, infelizmente... Então agora vai a seleção, hein? Sem treinador. É, para algum lugar vai. Tem amistoso com os Estados Unidos, né? Olha aqui, está amistoso. Então, e a... Seleção tem amistoso quando? Dia 10, eu acho. 10 de agosto contra os Estados Unidos e Nova Jersey. Verdade. Jogão, hein? Então, amanhã, logo às 18h15, bola em jogo na Copa, já teremos o primeiro finalista. Que seja o melhor. E assim, vamos que vamos. Depois ele vai passar o nome da moça do placar da Just, tá bom, pessoal? Tchau, até amanhã. Bye. Nossa, derruba aí.